Shigeru Miyamoto é um gênio, isso é incontestável, já contei aqui no canal inúmeras vezes que ele salvou a Nintendo com ideias formidáveis, só dando exemplos, quando depois do fracasso do arcade Radar Scope, com milhares de máquinas encalhadas, ele criou um jogo substituto, Donkey Kong, que não só foi um sucesso monumental, como criou personagens que se tornariam icônicos na Nintendo, como o próprio Donkey Kong e o ainda sem nome Mario, ou quando pegou um jogo de corrida que seria descartado, por ser considerado lento e infantil, e transformou na segunda franquia de maior rentabilidade da Nintendo até hoje, a série de jogos Mario Kart, que começou com o Mario Kart de Super Nintendo, ou ainda quando revolucionou os jogos de plataforma, ao criar os conceitos do principal jogo de rolagem lateral da história dos games, Super Mario Bros. Só que Shigeru Miyamoto também teve erros, que são infinitamente menores que seus acertos, isso é verdade, e por isso nem sequer são lembrados, Mas um desses erros, quase tirou um dos melhores e mais queridos jogos da franquia The Legend of Zelda, esse jogo aqui, The Legend of Zelda Majora's Mask, ele não queria que o jogo entrasse em processo de desenvolvimento, negando a todo custo que o projeto seguisse em frente, mas por que será? E quem o convenceu do contrário, a seguir adiante com o game? É o que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje, como foi a criação e desenvolvimento de The Legend of Zelda Majora's Mask, e vamos ver tudo isso e muito mais, e vai ser agora, então, bora! O sucesso Ocarina of Time O Nintendo 64 nem de longe teve o sucesso dos seus antecessores, o NES na terceira geração era imbatível, estando muito à frente de seus concorrentes, Na geração seguinte, o Super Nintendo liderou todo o período, tendo apenas em poucas oportunidades, seu brilho ofuscado pelo seu principal concorrente, o Sega Mega Drive, mas na quinta geração, com a entrada da Sony e seu Playstation, a insistência da Nintendo em permanecer numa mídia cara e com pouca memória como os cartuchos, E sobretudo, a perda de grande parte das parcerias, que tinha com várias soft houses famosas, deixou o Nintendo 64 para trás na quinta geração No ocidente, o console ainda teve um certo sucesso, tendo uma segunda colocação incômoda, já aqui no Japão, o Nintendo 64 amargava a terceira posição na preferência dos japoneses, Estando atrás do Sony Playstation e Sega Saturn, dois videogames que entraram de cabeça nos CDs, restava a Nintendo as poucas soft houses first party, como por exemplo a Rare e principalmente as suas propriedades intelectuais, Franquias como Super Mario, Mario Kart, Donkey Kong, Star Fox e The Legend of Zelda, inclusive um dos jogos mais aguardados do Nintendo 64, se não o jogo mais aguardado, Era exatamente The Legend of Zelda Ocarina of Time, um game que demorou muito para ser concluído, teve uma produção conturbada, com vários recomeços e muitas mudanças, até mesmo nos seus últimos dias de produção, Aliás, contei como que foi todo esse desenvolvimento aqui no canal, mas toda espera valeu a pena, em 21 de novembro de 1998, o jogo era lançado aqui no Japão, Além de ser um sucesso de crítica, sendo um dos poucos jogos a ganhar a nota máxima, 40 de 40 da famosa revista Famitsu, ser o jogo mais aclamado do site Metacritic, E estar na edição de 2008 do Guinness Book, o livro dos recordes, como o jogo mais bem avaliado da história, além de outros vários prêmios, The Legend of Zelda Ocarina of Time, também foi muito bem entre o público, sendo o quarto jogo mais vendido de Nintendo 64, com 7 milhões e 600 mil cópias, Com todo esse sucesso, era evidente que a Nintendo iria aproveitar ao máximo o hype criado pelo game, e encomendou a Shigeru Miyamoto uma nova versão do jogo o quanto antes, Que fosse produzida no mais curto espaço de tempo possível, Shigeru Miyamoto então reuniu toda a sua equipe, e iniciou... O projeto The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest A ideia de Shigeru Miyamoto, era que esse tal Ocarina of Time Master Quest, fosse exatamente o mesmo jogo, Só que com uma maior dificuldade nos puzzles, e mudanças nos cenários e objetos, O designer Eiji Aonuma, não gostou nem um pouco dessa ideia, e foi contra logo de cara, Pois como designer de fases, o maior trabalho ficaria com ele, Para Aonuma, seria como se refizesse todo o jogo sozinho, e se fosse para fazer assim, Seria melhor criar uma nova história, utilizando o motor gráfico já existente, Shigeru Miyamoto ficou extremamente irritado, com a resposta de Eiji Aonuma, E quase como uma ordem, fez com que todos começassem o projeto The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest, E assim foi feito, ou mais ou menos, em uma entrevista ao site da Nintendo, Feita pelo próprio presidente da Big N na época, o saudoso Satoru Iwata, Eiji Aonuma, revelou que em vez de refazer os designs já existentes, como pediu Miyamoto, Ele trabalhou em novas fases secretamente, e que além de muito divertido para ele, acabou se tornando também bem interessante, Nessa mesma entrevista, Aonuma revela, que depois de ter feito vários cenários completos, Ele tomou coragem de mostrar a Shigeru Miyamoto, que gostou bastante do resultado, E revelou o motivo de não seguir a ideia de Eiji Aonuma, Miyamoto não tinha tempo para fazer um novo jogo, em outra época, a Nintendo era a líder de mercado, Ela poderia se dar ao luxo, de fazer os jogos com calma, trazendo a excelência dos games produzidos por sua equipe, Mas o momento era outro, e se precisava, como nunca, de um novo The Legend of Zelda, O próprio presidente da Nintendo, Satoru Iwata, havia dado um prazo de um ano, para que o jogo fosse lançado, Por isso, Miyamoto não queria fazer nada novo, e reaproveitar ao máximo o que já existia, Nesse momento, Eiji Aonuma entendeu aquela irritação inicial de Miyamoto-san, E até concordou com seus motivos e abaixou a cabeça, já desistindo do seu projeto, e de fazer um novo game, Só que em vez de silêncio, se ouviu uma pergunta de Shigeru Miyamoto, Aonuma-san, você acredita mesmo, que esse é o melhor modo a se fazer? E imediatamente se ouviu um sim, Novamente, utilizo palavras do próprio Eiji Aonuma, abre aspas, Então criei coragem para perguntar a Miyamoto-san, se eu poderia fazer um novo jogo, E ele respondeu dizendo, tudo bem, se consegui fazer tudo isso em um ano. Assim, Eiji Aonuma deixava de ser designer, para se tornar diretor de um jogo, De uma das franquias mais importantes da Nintendo, The Legend of Zelda. Mas, como seria esse novo jogo? Esse novo jogo, usaria o motor gráfico de Ocarina of Time, Já teria o hype de ser um game aguardado, pareceria uma grande vantagem, Mas aparentemente os desafios eram muito maiores, Seria a sequência direta, de um game que vendeu mais de 7 milhões de unidades, Não teria tempo, nem a grandeza de um Ocarina of Time, E se o game não preenchesse as expectativas dos fãs, seria um desastre, Não só para a Onuma e sua equipe, como também para a Nintendo como um todo. Agora, o diretor precisava de um braço direito para lhe aconselhar, Alguém que conhecesse tanto a franquia The Legend of Zelda, Como o trabalho de Shigeru Miyamoto. Aí entra na história, outro personagem fundamental, Yoshiaki Koizumi. Koizumi entrou na Nintendo em 1991, E seu primeiro trabalho foi a criação do manual, De The Legend of Zelda Link to the Past, De Super Nintendo. Amante de cinema, Sempre trazia elementos da sétima arte, Para seus trabalhos na Big N. Naquele instante, Koizumi trabalhava num jogo de tabuleiro, No estilo Polícia e Ladrão, Em que o jogador, na pele de um detetive, Deveria capturar um criminoso. A Onuma convidou para integrar a sua equipe, E Koizumi só aceitaria, Se pudesse ter liberdade criativa total. Mesmo não sabendo muito bem qual seria a sua função, Tudo o que ele pediu foi aceito. Koizumi queria transportar suas ideias do jogo de tabuleiro, Para o game de Nintendo 64. Só que capturar um criminoso em uma semana, Como era a proposta do jogo de tabuleiro, Poderia ocasionar em alguém conseguir terminar o jogo em uma hora. Teria que ter algo a mais nesse game. Só que a ideia que agradou Koizumi, Veio do cinema. O filme que salvou o Majora's Mask Como mencionei para você, Koizumi sempre foi um grande cinéfilo. Em 1998, Um filme alemão se destacava. Run, Lola, Run. Que no Brasil recebeu o título de Corra, Lola, Corra. No filme, Uma mulher chamada Lola, Corre pelas ruas de Berlim, Para conseguir 100 mil marcos alemães. Em 20 minutos, Para salvar a vida do seu namorado, Mene. Quando Lola é baleada e morta no processo, Ela inexplicavelmente tem outra chance, Iniciando o relógio com mais 20 minutos para salvar Mene. E memória suficiente da sua última tentativa, Para tentar uma nova tática. Quando sua segunda tentativa mata Mene, Ela consegue uma terceira e última chance. Três chances de salvar o namorado. Convenientemente, Ocarina of Time já tinha um sistema de tempo básico. O mundo tinha um relógio interno, Com o sol que nascia e se punha. Fazendo com que diferentes inimigos surgissem, Dependendo se era dia ou noite. Então, Koizumi e Aonuma, Desenvolveram o conceito de um ciclo, No qual o jogo percorre, Os mesmos momentos, Três dias repetidamente. Miyamoto apoiou a ideia, E gostou bastante da mecânica replay, Que se encaixava bastante, Com a sua crença, De que todos os jogos, Deveriam ser rejogáveis. Mas ele não estava tão presente, Como em projetos anteriores. Isso causou certa estranheza na equipe, Pois apesar de Aonuma, Ser o produtor responsável, Estamos falando de uma das franquias, Mais importantes da Nintendo, E criação direta de Miyamoto. O que acontecia, Era que o criador de Mario, Estava mudando suas funções, Dentro da Nintendo. Algo como supervisor geral. Só para você ter uma ideia, Naquele ano, Junto com o Majora's Mask, Ele estava acreditado em, Kirby 64, Mario Tennis, Paper Mario, Mario Party 3, E Pokémon Stadium 2. O pesadelo, Que virou sonho. E de Aonuma, Ficava na sede da Nintendo, Até tarde. E quando voltava para casa, Não conseguia dormir. Muitas vezes, Se levantava, E voltava para a Nintendo. Apenas um ano, Para fazer esse game, O deixava muito nervoso. Até que, Depois de vários dias, Sem dormir, Ou dormindo poucas horas, O deixaram exausto. Sem conseguir raciocinar direito, Decidiu ir para casa descansar. Nessa noite, Aonuma teve um pesadelo, Que era perseguido, Por uma Deku gigante. Quando despertou, Teve a ideia, De incorporar essa cena no game. Algo que realmente aconteceu. Só que o mais importante, Foi a mudança de pensamento. Majora's Mask, A partir daí, Se tornou um jogo, Mais sombrio, Mais denso, Confuso, E misterioso. Como havia sido, O pesadelo do diretor do game. Toda essa história, Foi revelada na entrevista, Cedida ao saudoso presidente, Da Nintendo, Satoru Yuata. De onde veio o nome Majora? Uma questão importante, Pairou após a promoção, De Eiji Aonuma para a direção. Afinal, Ele era designer de cenários, Fases e personagens. E quem ocuparia essa posição? Teria que ser alguém a altura. E o mais importante, Precisava conhecer a franquia, The Legend of Zelda. Não havia pessoa mais capacitada, Que Takaya Imamura. Ele foi designer, Responsável por Star Fox, F-Zero, E The Legend of Zelda, Link to the Past. Todos jogos de Super Nintendo. Além dos designs, Das fases e cenários, Ele também criou o visual, De personagens marcantes. Como Captain Falcon, De F-Zero, E Fox McCloud, De Star Fox. Eiji Aonuma, Havia criado, Novos designs de fases. Aqueles que ele havia mostrado a Miyamoto. Mas ainda pareciam muito, Com Ocarina of Time. Quando Takaya Imamura, Entrou no projeto, Muito do desenvolvimento, Já estava acontecendo. Pegar um projeto, Pela metade, Não é fácil. Imagine então, Usar um motor gráfico, Já existente, E transformá-lo em um outro jogo, Completamente diferente. Mas nem preciso dizer, Que o trabalho de Takaya Imamura, Foi esplêndido. A ambientação criada por ele, Torna Majora's Mask, Bem diferente de Ocarina of Time. Nem parecem utilizar, O mesmo motor gráfico. O tom mais obscuro, A lua medonha, Que por sinal, Não tinha rosto, Até a chegada do design. Que se aproxima no horizonte, É um game com visual, Desconfortavelmente maravilhoso. Graças a esse trabalho incrível, O nome do jogo, Foi em homenagem a Takaya Imamura. Uma mistura da palavra, Majora Jumandi, Aquele famoso filme, Estrelado por Robin Williams, E o nome do design. A junção formou a palavra, Mujura, Que se tornou Majora, No ocidente. Como foi a recepção? Majora's Mask, Foi lançado em 27 de abril de 2000, As avaliações das revistas de games, Foram incrivelmente altas, E de fato agradou o público, Que ainda estava querendo mais, Daquele universo de Ocarina of Time, Ainda mais, Numa continuação direta. No Brasil, A Super Game Power, Número 80, De novembro de 2000, Deu, Pasmem, 14 páginas, A Majora's Mask, E um review, Com um detonado, E deu nota máxima, Em todos os quesitos, Controle, Diversão, Gráfico, E som. A ação games número 158, De dezembro de 2000, Não ficou atrás, E deixou reservado, Dez páginas para Majora's Mask, Dando nota 9,5 para os gráficos, 9 para o som e para a jogabilidade, E 10 para a diversão, Com uma média final de 9,4. O vídeo de hoje, Não foi apenas sobre histórias, E curiosidades, Do desenvolvimento de um jogo, Foi muito mais do que isso, E pode até ser que no início, O gancho tenha sido, O não que Miyamoto, Deu a Majora's Mask, Só que nos bastidores, Aprendemos que devemos, Seguir o que acreditamos, Como fez, Eide Aonuma, Mesmo que do outro lado, Esteja um dos maiores da história, Como Shigeru Miyamoto, E se irmos mais a fundo, Podemos também ver a grandeza de Miyamoto, Ao deixar a responsabilidade, E acreditar em um profissional competente, Mais alguns ensinamentos importantes, Do universo gamer, A fantástica, Criação e desenvolvimento, De The Legend of Zelda, Majora's Mask, No início do vídeo, Eu mostrei para vocês, Essas duas caixas, Essa aqui, É a versão que saiu, Mesmo aqui no Japão, E esse aviso em vermelho, É porque ele precisa, Do expansion pack, E dentro dessa caixa aqui, Que é um pouquinho mais larguinha, Você vê, Além do jogo, Vinha junto, O expansion pack, Por isso que essa caixa aqui, Que vinha dentro dessa aqui, Tem uma capa diferente, Do jogo original, Dentro é tudo igual, Mas a capinha de fora, Você vê que é diferente, Exatamente para se diferenciar, Daquela edição, Que vinha com o expansion pack, Tá aqui o cartucho, Japonês, É igualzinho os dois, Tá? Do Nintendo 64, De The Legend of Zelda, Majora's Mask, Mas eu quero saber de você, Qual a sua história, Com The Legend of Zelda, Majora's Mask? Eu estou muito curioso, Me fala aí nos comentários, E se você quiser ganhar um coração meu, Comenta aí, Majora, O nome que foi a junção, De Jumanji, E Imamura, Ah, E não se esquece, Se inscreve lá no meu canal do Japão, Japão do Avesso, E também me segue no Twitter, E no Instagram, Arroba Vitori Sui, No Twitter, A gente pode conversar sobre tudo, Já no Instagram, Eu posto foto de itens, Que eu ainda não mostrei aqui, Além de você saber um pouco mais, Da minha vida aqui no Japão, Então me segue lá, Arroba Vitori Sui, No Instagram, E no Twitter, E Japão do Avesso aqui no Youtube, Eu sou o Sui, Obrigado a você que viu o vídeo até aqui, E até mais,